Os proprietários de imóveis rurais vão preencher um cadastro para entregar as informações ambientais. Um curso está formando facilitadores para ajudar esses proprietários no preenchimento do Cadastro Ambiental Rural. As inscrições vão até domingo. Esse curso, chamado CAP-K, Capacitação no Cadastro Ambiental Rural K, é um curso dirigido para os órgãos ambientais estaduais, dirigido para os institutos de terra, que tratam de assuntos fundiários, para os extensionistas, para os colegas da EMATER, com a finalidade de capacitar pessoas que possam ser facilitadores do preenchimento do Cadastro Ambiental Rural. Quer dizer, gerar um conjunto de informações de capacitação e treinamento para que essas pessoas possam ir ao campo e ajudar os proprietários e possuidores rurais a fazer inscrição no Cadastro Ambiental Rural. Então, os interessados podem se inscrever pelo endereço que aparece aí na tela.